Fernando Mendes! 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 Não faça isso, há muitos que gostam de criticar Esperam a sorte sentada sem sair do lugar Mas toda sorte tem quem acredita nela Não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado Você é o que te cobra e não cobra a luz da manhã Desperte pra vida, acredite, a sorte é errar Não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado Você é o que te cobra e não cobra a luz da manhã Desperte pra vida, acredite, a sorte é errar Todo mundo assim Levanta o bracinho do céu Todo mundo cantando e vai dançando assim Quem gostou faz barulho? Aplausos 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 Aplausos